E aí galera do YouTube, eu sou o Joi do canal Mangatube E galera, dessa vez mais um vídeo sobre Death Note Como vocês viram no título, é sobre Ren, né? Shinigami que aparece em Death Note Será que Ren é homem ou mulher? Muitos de vocês podem estar fazendo essa pergunta Mas vocês basicamente já responderam isso lá no vídeo que vocês fizeram Sobre todos os Shinigamis de Death Note Inclusive se você ainda não viu esse vídeo O card dele vai estar aqui em cima, vai lá assistir Mas o que acontece? Muita gente ainda não acredita que seja aquilo que a gente falou no vídeo Então o intuito desse vídeo é trazer fatos que comprovem qual que é realmente o sexo de Ren Se ela é do sexo masculino ou se ela é do sexo feminino Então se você também está curioso, continue aí no vídeo Que após a vinheta nós vamos esclarecer todos esses fatos Bem, nós vamos começar primeiro com um fato que comprova Que realmente existe uma diferenciação de sexos entre os Shinigamis Para já trazer um fato, eu trouxe aqui para vocês o volume 6 do mangá Death Note E por que, Joio, o volume 6? Porque nele, se você abrir logo no final Onde mostra a seção de regras oficiais Você vai ver bem que existe a seção número 36 E eu vou aproximar para que vocês vejam Então a regra da seção 36, ela diz que embora existam Shinigamis machos e fêmeas Não lhes é permitido nem possível manter relações sexuais com seres humanos Também não há relação sexual entre Shinigamis Então, por aqui nós sabemos que oficialmente, afinal a informação está no mangá Que é o material original feito pelos criadores de Death Note Eles falam que existe uma diferenciação entre Shinigamis, entre masculino e feminino Bem, com isso eu tenho a dizer que Ren é a Ren Ela é do sexo feminino Joio, mas como você pode ter certeza disso? Bem, galera, muitas pessoas confundem a Ren como sendo o Ren Devido a terem assistido apenas a versão dublada de Death Note A versão do Brasil de Death Note Afinal, na versão brasileira A Ren é dublada por um homem Então ela se virou o Ren Ela é dublada pelo grandíssimo dublador Alexandre Drummond Como vocês podem ver na imagem que vai aparecer a seguir Bem, galera, não foi apenas na versão brasileira que transformaram a Ren em o Ren Na versão hungara ela também virou homem Ela foi dublada por Gabor Kossuth Né, provavelmente não é assim que se pronunciam mais Ouçam a voz da Ren como ficou lá na Hungria Porém, galera, de acordo com as pesquisas que eu realizei Apenas nesses dois países a Ren virou o Ren Nos outros países ela sempre é dublada por uma mulher Na versão japonesa a voz dela foi feita por Kimiko Saito Na versão em espanhol foi feita por Erica Edwards Na versão americana a voz da Ren ficou a cargo de Colin Wheeler Na versão francesa a voz dela também foi feita por uma mulher Mas infelizmente nós não conseguimos encontrar o nome da dubladora Mas acompanha aí como ficou a voz dela em francês Na versão coreana a Ren também é mulher Ela foi dublada por Moon Jae Choi Infelizmente não encontramos nenhum episódio em coreano que a Ren aparece Mas tem a imagem aí da dubladora aparecendo pra vocês Na versão alemã também temos uma Ren que não tem Salsichon E a voz dela é feita por Mikaela Kametz E até mesmo na versão italiana A Ren é a Ren mesmo E sua voz é feita por Alessandra Cassioli Bem aí você aí que acha que a Ren é homem Você pode falar Ah Joy Mas é muito comum mulheres darem voz também pra personagens masculinos Isso a gente vê muito no universo dos animes Tanto aqui no Brasil como em outros países Citando por exemplo no Japão Onde o Goku e o Luffy são dublados por uma mulher E são personagens masculinos E até mesmo aqui no Brasil Onde quando criança o Gohan era dublado por uma mulher E o Goten também é dublado por uma mulher E são personagens masculinos Bem galera mas tem uma coisa que pode né Já contrapor tudo isso A voz da Ren Mesmo nessas cenas em que foi feita por mulheres É uma voz muito feminina E a gente pode perceber isso também muito na voz japonesa Mas se mesmo assim você ainda fala não É o Ren É homem E tá É homem é homem Eu vou mostrar agora pra você algo oficial Que foi dito pelos próprios autores da série E contra a palavra dos autores Não tem como a gente ir atrás Pra quem não conhece Esse é o Databook de Death Note Um Databook é um livro onde contém informações Sobre o mangá ou sobre a obra né Enfim é muito comum a gente ver Databooks pra mangás E nesse Databook nós temos uma parte somente para Shinigamis Que inclusive foi do próprio Databook Que nós fizemos o vídeo lá dos Shinigamis Aqui na Ren Na parte de sexo Vocês podem ler que está como FEMININO Repito FEMININO FE-MI-NI-NO Repetindo Contra a palavra dos próprios autores Mas não tem como a gente ir contra Daí você pode então falar Tá Joy Ren é mulher Então ela é o que? Ela é lésbica? Porque ela gosta da missa né Isso é algo que todo mundo já questiona Quando descobre que a Ren é do sexo feminino Não galera A Ren não é lésbica E Joy como que você pode Falar isso com toda a certeza do mundo? Como nós vimos lá Na regra que fala que os Shinigamis Têm separação de sexo Não é permitido né E nem possível eles Realizarem né Terem relações sexuais com outros humanos E outra coisa O afeto É algo que é proibido Entre os Shinigamis né Um Shinigami que sentir afeto Ele acaba morrendo Então é impossível Um Shinigami Ele ter amor Por um outro Shinigami Já que pra eles Essa questão do afeto não existe E é impossível eles sentirem afeto Por um humano Porque senão Se eles acabarem salvando Aquele humano por afeto Eles acabam morrendo O que a Ren sente pela missa É justamente esse afeto Que não era possível Mas ele é um carinho Que vai muito mais do que O amor de você amar alguém Pra por exemplo Namorar, casar O que a Ren sente pela missa É um amor fraternal É aquele amor que você sente Pelo seu pai Pela sua mãe Pelos seus irmãos Pelos seus amigos Não é um amor De gostar né De querer namorar Então por isso que a Ren Ela é do sexo feminino Mas ela não é lésbica Então concluindo aqui o vídeo A Ren é mulher Ela não é homem Não sei porque Bulhufas na versão brasileira Colocaram um homem Pra fazer a voz dela Mas indo pelo material oficial Que é o mangá A Ren é mulher Então galera Eu espero que com este vídeo Entrado aí na cabeça De quem ainda estava em dúvida Se a Ren é homem ou mulher De que ela é mulher Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe o seu gostei Se inscreva no canal Se você ainda não for inscrito Deixe aí nos comentários O que você achou do vídeo E também dê sugestões Pra outros vídeos de Death Note Um que nós queremos fazer É realmente provar Que o Ellie está morto Mas parece que isso Não entra na cabeça das pessoas Muito obrigado Por assistir o vídeo Até que Nos vemos na próxima É isso aí Valeu Falou Tchau 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 Tchau